Bem-vindos, Zerdinhos de Tudo, os fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes. A voz está um pouco melhor pra gente falar dos suportes, fazer uma tier list aqui da Season 1 do Overwatch 2. Já são 10 dias depois do lançamento, a ranqueada tá com menos solta e o Meta já deu aquela assentada pra gente poder analisar de uma forma mais fria e cautelosa o que está rolando com o nosso roster de heróis maravilhoso. Começando pelo Zenyatta, vamos colocar ele aqui no B, jogável. O Zenyatta tem as suas forças e as suas deficiências bem específicas, né? Infelizmente, nos últimos patchs aí, ele tomou um nerfzinho, perdeu 25 de vida, tomou um buff no chute dele, né? Que agora isola um pouquinho mais longe os oponentes. Poderia ser um pouco melhor, tá? Não foi algo que deixou o Zenyatta incrível. Esse negócio do chute poderia empurrar mais longe, seria um puta divertimento você tomar um dive de um game de dar uma bica pra longe, né? Ao invés disso, ele só dá uma levantadinha no herói adversário e pronto. É um dos heróis mais deliciosos de focar no jogo e com o Meta estando em volta do dive, ele ainda assim é mais e mais propenso a receber toda essa carga aí de um tanque, um DPS ou um tanque, dois DPS pra cima dele ser o primeiro alvo a ser deletado. Na minha opinião, falta um pouquinho mais de consistência ao Zenyatta. Excelente personagem, mas não se destaca mais do que o rank B. Batistinha, pra mim, tá no rank A. Ele recebeu cinco buffs seguidos nos últimos patches, a começar por uma quantidade maior de dano no tiro primário dele de burst, né? Aumentaram a eficiência dos tiros à distância, também aquela parte da cura dele que entra instantaneamente a partir do momento que ele ativa, ajuda a lidar com os flankers e não precisa nem falar da matriz de mortalidade que na minha concepção das coisas mais, desculpa o palavreado, mas das coisas mais imbecis do jogo, eu fico tiltado sempre que eu vejo uma matriz de mortalidade, porque jogo de tiro com imortalidade é bizarro, né? Claro que não é tão absurdo assim, porque, claro, você tem que focar a matriz, destruir e tal, mas, enfim, é tiltante. O Batistinha tá numa posição muito boa, rank A. Lucinho, não tem nem o que falar, desde que o jogo é jogo, que o mundo é mundo, e consideramos a natureza rápida do jogo de Overwatch, o Lúcio se destaca por conta do speed boost, por conta de ser um herói liso, ser um herói que consegue tanto entrar quanto sair de situações cabeludas. A aura dele de cura e amplificação, né? Quando tá amplificada, gera uma carga de ultimate absurda, além de ajudar o time inteiro, sem falar que é uma das melhores ultimates defensivas do jogo. A barreira de som ajuda a counterar situações quase que irreversíveis em que o seu time tá entrando. Então, Lucinho, além disso tudo, é capaz de pegar aqueles kills que tão sobrando, um DPS que tá meio miadinho ali recuando, ou fora de posição, um suporte que tá dando mole, você incorpora o bato ou o Lúcio, vai pra cima e consegue fazer as eliminações. Lucinho, quem tem a manha de Lúcio, Jesus Cristo! Que personagem maravilhoso! Moira não tem muito o que dizer, rank A. Ela é completa, tem mobilidade, não tem cura de longa distância, né? Às vezes depende da bola dela, que é um pouco lenta pra chegar. Considerando que a diva tá no meta, existe a possibilidade dela ficar comendo as suas orbs, isso dificulta um pouco tanto a sua cura quanto a sua carga de ultimate, caso você queira usar a orb de dano. Um personagem que teve aí tanto a regeneração própria, reduzida por conta da passiva, né? Agora todos os suportes regeneram um pouquinho mais de life, então você não precisa contar só com o Suga Suga da Moira se juntasse os dois. O Suga Suga e a regeneração ficaria uma coisa bem roubada. Da Moira não tem muito o que dizer. A Lia, efetividade de healing, possibilidade de curar o time com facilidade, movimentação, coalescência é uma boa ult também. E é um herói fácil de jogar. Kiriko, eu tenho certeza que vocês vão discordar disso aqui, porque muitos de vocês ainda não tiveram a noção do potencial, mas, cara, bem um tempinho vocês vão perceber que a Kiriko é tier S. A grande dificuldade do personagem é causar dano. Ah, Ogro, o suporte não precisa causar dano. Cara, o que você puder ajudar no seu time com o seu personagem, faça. A Kiriko, a partir do momento que você começa a acertar aqueles críticos, lembrando que ela tem um multiplicador de crítico, ou seja, Kunai na cabeça é muito maior do que o multiplicador de crítico de outros personagens. Não precisa nem falar do teleporte dela, que tem sete segundos de cooldown, é super rápido. A possibilidade de você ser agressivo, acompanhar um flunker, pegar um high ground com esse suporte. Alguns suportes têm dificuldade de subir em terreno elevado, exemplo da Ana, exemplo da Brig, enfim. Kiriko consegue sim trabalhar do terreno elevado. Muitos de vocês talvez tenham uma noção de que a cura dela é fraca. Não é questão também de ser consistente. Uma vez que você domina o personagem, ela tem um kit de um suporte versátil. Não é full defensivo, não é full cura. Você tem ali a corrida da Kitsune, você tem o suzu de proteção. Ela tem aqueles, como se diz, aquelas mecânicas que se encaixam em situações específicas para te salvar de um slip, para tirar sangramento de cima de você, para tirar corte de cura de cima de você. Não tem nada do jogo que cura, ou que evita corte de cura. A Kiriko está lá para entrar nesses nichos, e ela é extremamente eficiente. Se você tem no coração que a Kiriko poderia ser um main seu, e que você gostaria de jogar com esse personagem, treina com ela, porque não é brincadeira. Ana é um dos personagens mais bem desenhados do jogo. Ela tem efetividade a longa distância, a curta distância, você pode jogar na bunda do tanque, você tem amplificação de cura com a sua granada, você tem corte de cura com a sua granada, que é algo que quebra muito alguns tanques, e o trabalho de alguns times. O dar do sonífero é um disable maravilhoso quando você está em situação cabeluda. O único problema da Ana é o de sempre, ela não tem mobilidade. Mas você, estando no cover, estando no posicionamento legal, ou contando com o peel dos seus companheiros, você joga a Diana suavemente. Se você tem o coração voltado para a véia, treina com ela, porque eu acho, honestamente, é dificílimo tirar a Ana do meta. A gente sabe como ela entrou no jogo no Overwatch 1, o tanto que ela era forte, tantos nerfs que ela tomou, e ainda está super poderosa. A briga é um personagem que eu vou colocar no tier C. Honestamente, eu não estou entendendo muito bem o que a Blizzard quer fazer com a briga, depois que eles fizeram o rework, mudaram para 2-2-2, a briguita já foi muito dominante na época do Goats. O kit dela não é tão eficiente como o de todos os outros suportes. Hoje, é difícil tirar qualquer um suporte, qualquer outro suporte da composição para colocar uma briga, mesmo depois dos últimos pets que voltaram com o dano da escudada dela para 50. Enfim, os kits de cura dela são interessantes, mas é um personagem que, por exemplo, é frequentemente escolhido para ser daivado e para ser focado na Overwatch League, devido à falta de consistência que a briguita vem oferecendo. Então, é um personagem que está ali caindo pelas beiradas. Se você tem disponibilidade de ter um Lúcio no time, de ter uma Ana no time, de ter um Batista no time, eu acho que não tem nenhuma, nenhuma razão para você picar uma briguita. E a Mercy, eu vou colocar no mesmo tier, no tier Come On Blizzard, é uma personagem que precisa de um pouquinho de amor. Eu sei que os main Mercy vão ficar pistola comigo, mas honestamente, a Mercy tem se tornado cada vez mais um personagem nichado. Se você não está com uma Pharah, uma Echo no time, se você não está com uma Ashe ou até mesmo um Soldado 76 para você dar Enable, causar um pouquinho mais de buff de dano, naquele personagem especificamente, a Mercy, ela simplesmente não traz tanto impacto para o jogo quanto deveria em termos de qualquer outro suporte. É a mesma situação da Brig. Ela acaba se encaixando legal em algumas composições, mas no geral e na versatilidade, acaba caindo e ficando pelo caminho. É claro que a ressuscitação da Mercy ela é mais impactante, você ressuscitar um personagem num time de 5, é claro, tem muito mais impacto do que ressuscitar um personagem num time de 6, ou seja, essa mudança no formato dos times valorizou um pouquinho a Mercy, mas ainda é pouco comparado com o que ela pode fazer e com o que ela já fez no passado. É isso, espero que vocês tenham gostado dessa discussão sobre o suporte e sobre o tier list. Deixe aí nos comentários o que vocês acharam, deixe seu like também e não se esqueça de se inscrever no canal lives todos os dias em twitch.tv barra joga como ogro. Um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. até o final! Legenda Adriana Zanotto